Agora o Estado tem essa preocupação de dar mais oportunidades. Outra oportunidade que dá para os estudantes são os cursos profissionalizantes. Tem uma parceria interessante da Secretaria da Educação com o Senai. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona. O governo do Estado do Paraná vem investindo pesado na educação profissionalizante. A gente sabe que a maioria dos estudantes de escola pública acaba não frequentando uma universidade. E as pesquisas dizem que são entre 84% e 85% dos estudantes não têm acesso às universidades. A partir disso o estudante passa a ter um acesso a uma profissão. Ou seja, ele vai entrar no ensino médio, ele vai cursar um curso técnico, a primeira série do ensino médio e vai sair com uma profissão. E agora a gente fechou uma parceria com o Senai. Com 2.530 vagas, ou seja, são 2.530 vagas que o estudante pode estudar no laboratório do Senai. Como que funciona? Três dias por semana, por exemplo, o estudante vai para a escola estadual. E dois dias ou um dia por semana, encosta o ônibus do Senai, os estudantes embarcam, vão para o Senai, têm acesso ao professor do Senai, do curso técnico e aos laboratórios do Senai. Além disso, é lhe garantido a merenda, ou seja, ele tem acesso à sua refeição. E a gente sabe que os laboratórios do Senai é referência nacional de qualidade e estrutura. A gente está formando técnico em mecânica, técnico em elétrica, técnico em mecatrônica. São N cursos que são ofertados aos estudantes para que eles possam sair ao final do ensino médio e ele tenha uma profissão e deixe de ser um neném. Nem estuda e nem trabalha. Agora, secretário, são várias oportunidades, vários cursos aí até que o senhor citou, né? Como é que o estudante fica sabendo quais os cursos, como é que ele faz para participar? Ele pode participar acessando o site da Secretaria da Educação, colocando a Educação Profissional no Estado do Paraná, ele já vai encontrar, ou falando propriamente na sua escola, conversando com o seu diretor, com os seus pedagogos da sua escola, buscando essa informação. A gente também oferta dentro da própria rede estadual. Nós temos aí dezenas de cursos sendo ofertados dentro da rede estadual do Paraná. Por exemplo, desenvolvimento de sistema, que é programar, é criar site, o estudante dominando este curso técnico de programação. Enfermagem, magistério e também na área de gestão, auxiliar administrativo. São cursos que são ofertados dentro dos colégios estaduais, de forma gratuita, e é onde o estudante sai lá com o certificado de um curso técnico com uma profissão. Com isso, ele consegue um melhor salário, ele consegue ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Consegue sair já praticamente empregado, não é, secretário, muitas vezes? Sim, e a gente tem isso dentro da secretaria. A gente criou essa política no ano passado, no governo do Estado, para a gente conseguir alocar esses meninos e meninas para fazer estágio dentro das empresas, na área que eles estão estudando. O ano passado foram mais de 20 mil estudantes que conseguimos colocar como estagiários ou jovem aprendiz dentro das empresas para que ele conseguisse aprender na escola a parte teórica, mas também na prática dentro das empresas. É essa relação entre educação e mercado de trabalho com as empresas que a gente trabalha fortemente dentro da educação do Estado do Paraná. E que é muito importante, não é, secretário? Porque muita gente sai com a parte teórica, mas não tem a parte prática e acaba derrapando ali no mercado quando não tem essa prática. Perfeito, é isso mesmo, porque ele chega com a teoria e a prática ele vai levar para dentro da sala de aula, aquela teoria da sala de aula ele leva para dentro da prática. E muitas vezes, a maioria das vezes, eu tenho certeza em dizer isso, o estudante já continua empregado, ele passa a ser efetivado dentro dessas empresas que é a parceria que a gente vem buscando. Então, a parceria com as empresas, a gente tem que se aproximar. A gente entende quanto a educação, a secretaria de educação, que as empresas são parceiras da educação. É uma oportunidade para o jovem paranaense entrar e já continuar a sua vida profissional. Eu queria também dizer para ti que o ensino superior também é importante, o ensino técnico, o ensino superior também é. E a gente fez uma parceria no ano passado com a UniOeste, onde os estudantes usaram a nota da prova Paraná para ingressar nos cursos superiores, ou seja, curso de medicina, direito, licenciatura, psicologia. Os nossos meninos e meninas garantiram vagas através da prova Paraná na UniOeste. E esse ano vamos ampliar. A UEPG já está fechada com a gente e outras universidades estaduais vão fazer essa parceria. O uso da nota da prova Paraná, que é uma prova que os estudantes da rede estadual fazem essa prova normalmente e agora ela vai servir para ingresso nas universidades. Que bacana. Secretário, a gente tem muito assunto ainda, porque a área de educação rende muita conversa. Vou pedir para o senhor ficar mais um pouquinho para a gente conversar no próximo bloco, pode ser? Pode ser.